Oi, meus amores, apareci. Eu tô aqui, gente, num extra grande aqui de Boa Viagem, esperando o Jéssica. Jéssica vai trazer a Alice pra cortar o cabelo aqui no extra. E ela quer aproveitar e a gente vai lá no shopping comprar um sapato pra Alice. E ela falou também que quer ir lá num atacado, no atacado de presente aqui da Ibiribeira. Então eu tô aqui aguardando ela chegar, eu terminei meu serviço aqui em Boa Viagem e vim pra aqui pro extra. Aí tô aproveitando também, fazendo lanchinho aqui que eu não almocei. Aí tô fazendo lanchinho aqui e aguardando o Jéssica chegar com a Alice, que vai cortar o cabelo dela aqui. Aqui. Aí é isso, meus amores. Mas vou agora aqui aproveitar e comer, porque eu tô com fome. Olha aí, eu pedi esse pedaço de pizza. Vou comer esse pedaço de pizza aqui e uma coca. Tá aqui o meu lanchinho, gente. Tá aqui o meu lanchinho e aqui é o extra, tá vendo? Tô aqui sentada aguardando ela, aproveitando e lanchando. Aqui é o extra. Vou aproveitar e comprar também shampoo pra mim, que eu tô precisando. E é isso, gente. Agora eu vou comer, porque eu tô com fome. Eu vou lanchar aqui porque os pessoal viajaram lá da casa que eu trabalho, viajaram. Aí eu não almocei. Aí eu só fiz meu serviço e vim pra cá. Aí eu vou aproveitar e fazer o lanchinho aqui, porque eu tô morrendo de fome. Já é tarde, né? Aí eu tô com fome. Jéssica disse que tá já chegando. Quando ela chegar, aí eu vou gravar pra vocês verem como é que ela chega, toda feliz. Ou vai chegar feliz, né? Ou vai chegar toda quietinha aqui. Dois dias que eu não vejo ela, que eu trabalhei ontem. Eu trabalhei ontem e cheguei tarde ontem à noite. Eu não quis ir lá pra ela não ter que chorar, pra ficar comigo. Aí eu nem fui lá, nem passei na casa dela ontem. Aí hoje de manhã eu saí pra trabalhar e ela tava dormindo. Aí ontem eu não vi a Alice e hoje também não, né? Que eu saí cedo pra trabalhar de novo. Aí eu quero ver quando ela me vê. Ela sabe que vem se encontrar comigo, que a Jéssica falou. Mas eu quero ver a reação dela quando me vê. Que ela ama cortar cabelo aqui nesse salão. Quando ela estiver cortando cabelo, eu mostro pra vocês. Deixa eu ver. A Jéssica disse que ela já desceu do uva. Agora eu tô só esperando ela entrar. Eu tô aqui, sentada ainda. Vem ela, meus amores. Lá vem ela. Vou mostrar. Lá vem ela. Ali? Lá vem ela. Lá vem ela com a mãe dela. Oi, meu amor! Oi, meu amor! Bovó também te ama muito, meu amor! Tá celoso! Tá celoso! Alice! A gente já estamos aqui já no salão e ela tá aqui esperando a vez. Ela agora vai... É a vez dela. Alice... Alice tá suja, ele vai varrer. Aí ela fica aqui, ó, nessa cadeirinha. Bom que tem aqui a televisãozinha dela. Aqui ela fica de frente. Aí ela fica bem quietinha. Nossa, legal! É só pra criança mesmo aqui. Ela já tá aqui preparada. O rapaz já tá preparando ela pra cortar. Ela fica quietinha. É a segunda vez que ela corta o cabelo aqui nesse salão. Ela gosta. Segunda vez que ela corta. E aí... Aqui também tem um cavalinho, ó. com as crianças e ela está ali, ela não para quieta, Jéssica tentando acalmar ela para ela cortar o cabelo direitinho, não é que tem que ficar quieta olha como está lindo, gente, o Shopping Recife, olha que decoração lindíssima olha, meus amores, como está lindo o Shopping Recife e a Alice, gente, não para, Alice, não para o minuto árvores gigantes, olha que lindo coisa mais linda, está muito lindo aqui o Shopping Recife, está lindo é a Alice aqui, ó, Alice, ó, vem, olha, Alice olha, que bebê é essa, Alice? Bebê Lave Bebê o quê? Bebê Lave é tão bonita, mas eu sou a papinha dela é e essa dela é para trocar é para quê? A fraguinha é para trocar, é? é para trocar, para não ficar perdido olha, gente, ela está louca por essa boneca, está vendo? está me aperreando aqui para eu comprar essa boneca sem nenhum preço, deve ser caríssima já estou colocando a cortina, pedi para a Jéssica colocar como ela é mais alta que eu, aí eu pedi para a Jéssica colocar como ela está linda, gente, a cortina como ficou linda agora sim, acertei na minha cortina amei pronto, Jéssica ó, a Jéssica acabou de colocar a outra está aqui pelo chão, ó, gente a outra tirei essa aqui é cinza essa aqui é cinza, não tem nada a ver mas essa ficou um show essa está um show de cortina, ó e a Alice ali agora eu coloquei a cortina, está maravilhosa a Alice está ali também agora eu vou colocar o pisca-pisca ficou perfeita eu pensei que não era tão linda assim muito linda, gostei aí, gente, eu vou colocar o pisca-pisca vai ficar linda olha, gente, coloquei meu pisca-pisca está vendo? com a cortina nova o pisca-pisca, está show eu amei vocês gostaram, gente? fiz uma cortininha ele é bastante com grande aí ficou uma cortininha ficou tão bonitinho, ó está vendo? e é isso, meus amores já coloquei minha cortina está linda aqui, ó como vocês podem ver olha, gente até com a cortina fechada está aparecendo, ó vocês estão vendo olha lá aí tem agora a luz está acesa da sala não está linda e é isso, gente já terminei de colocar minha cortina como vocês estão vendo ó aparece, está vendo, gente? até por trás da cortina porque ele está por trás da cortina ó minha cortina nova que eu falei que ia colocar para vocês então está aqui minha cortina nova tudo pronto do jeito que eu queria espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou dê bastante like se inscreva no meu canal e ative o sininho, tá bom? meus amores beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau